E hoje é dia da cozinha do Ferreira, eu já até gravei aí no meu Instagram, né, mostrando a nossa receita, uma receita de rocambole, que a nossa chefe Maria tá ensinando aí também nas aulas. Por que que você, é, 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 como é que eu digo, gente, por que que as pessoas têm medo de fazer rocambole? Todo mundo acha que é muito difícil, né, Maria? É, as pessoas acham que é difícil, mas não é, porque depende da massa que você vai fazer. No caso, tem que ser uma massa de pão de ló fino, não é qualquer massa de bolo que você vai fazer. O rocambole, né? Porque ele é o rocambole, tem o rocambole e tem o bolo de rolo, esse não é o bolo de rolo, é o rocambole, gente. Então é um rocambole doce com massa de pão de ló fino, aonde ela vai ser uma massa bem delicada, que vai ser muito fácil de você rechear e fazer, enrolar ele pra ficar bonitinho assim. Viu aí, né? Então, presta atenção na nossa cartelinha da receita pra compartilhar com vocês, caso você compartilhar com a gente. E aí eu vou dizer uma dica maravilhosa do Ferreira Supermercados também, que lá no nosso site, olha aí, vamos falar logo os ingredientes, né? Ó, 5 ovos, 120 gramas de açúcar, 90 gramas de farinha de trigo, sem fermento, né, Maria? Ó, é, fermento em pó, não é fermento biológico, né? Não, é fermento pra bolo. Fermento pra bolo, é, óleo vegetal e leite. O recheio, leite condensado, creme de leite e coco ralado. Na verdade, o recheio vai a gosto, né, Maria? O recheio pode ser doce de leite, creme de pistache. A Maria me trouxe uma semana passada que tava uma delícia, sabia? Tava uma delícia. Ah, tava muito gostoso, Maria. Você gostou? Delicioso, viu? A massa bem... E a massa é bem, ela é bem mordida. Isso que eu ia, Pau, pra você, eu sempre fico em dúvida na questão da massa de pão de ló, gente. Mas é uma massa de bolo. É uma massa de bolo só, o que é a diferença? Porque, assim, o pão de ló, ele, a base dele é mais é ovos. Pra você ter uma ideia, aqui eu coloquei o leite, um óleo, mas você nem precisa, não precisa nem do fermento. Ah, é? Porque como os ovos, eles são em uma maior quantidade, porque uma receita dessa inteira, são doze ovos. Aqui é o que eu tô fazendo aqui... Doze, Maria? Doze ovos. Então é muito, né? A base, pra você ver que só é 90 gramas de trigo, de farinha de trigo. Então a base mesmo é mais óbvia. A Maria, ela decorou assim, dessa forma, tipo, é uma forma pra gente fazer bem caseira também, né, Maria? Sim, sim. Eu gosto dessas coisas assim, porque mostra pra você aí de casa que você pode fazer. Sim. Eu tô testando sempre, só isso que você vai falar. E com a bola também, você pode fazer ele decorado, né, de vários formatos, com bichinhos, com lacinhos, com coração, né? É um processo mais delicado, mas que dá certo se você treinar bastante, né, as meninas aí que fizeram o curso comigo, tenho certeza, todas estão treinando. Estão treinando, né, Maria? E elas vão postando as coisas também. Amarca a gente, tá? Bom, gente, hoje a gente tem a nossa cozinha com ferreira, nossa receita, um rocambol. Cozinha com Ferreira, supermercado, economia com qualidade. Tá aí! Ó, e o que eu ia falar pra vocês é se você gosta de fazer receitas, gosta de seguir as receitas também, lá no site do Ferreira, ferreirencasa.com.br, esqueci de passar pros meninos. ferreirencasa.com.br, tem uma abinha lá do lado, vamos ver se amanhã eu passo, meninos, onde você vai lá, olha a receita, escolhe a receita, e você já escolhe pra pedir todos os ingredientes da receita de uma só vez, olha a praticidade. Sim. Tudo lá que você vai precisar fazer da receita, tem lá no site, você já escolhe, ó, quero fazer a receita. Clica lá, já coloca tudo na sua sacola e a gente deixa aí na sua casa. Gente, uma maravilha, uma praticidade pra você não sair procurando tudo da receita, né? Então a gente já tem lá, tipo uma cestinha pronta com todos os ingredientes pra você fazer a receita na sua casa. Eu achei tudo! Muito bom mesmo. Não é, Maria? Por isso, vai lá, faz a nossa receita também, marca a gente, escolhe uma receita que tem lá também no site do Ferreira do Supermercado, que tem várias receitas que a gente já compartilhou, tá? ferreirencasa.com.br. Estefânia, tô querendo falar no WhatsApp e quero receber todos os dias aqui no meu celular as ofertas. Maravilha, meu amor! 9480-9936, você recebe todos os dias aí as ofertas, né? Falando em hoje, em oferta, hoje é quarta-feira. Olha, vou lá, quarta-feira vez do Ferreira Supermercados, viu gente? Frutas, verduras, legumes, fresquinhos aí pra você levar pra sua casa, pra renovar aí a geladeira, tá bom? E bora aproveitar, porque é preço baixo em todas as nossas lojas. Tem o quê? Melancia, coco verde, pepino, abóbora, tomate? 1,98. Laranja ou melão? 2,58. Limão, cenoura e batata doce? 2,98. Abacaxi, beterraba, cebola? 3,98. Batata inglesa, mamão, manga ou tangerina? 4,98. Essas e outras ofertas você acompanha no nosso Ferreira Supermercado, faz a sua cesta, faz as suas compras, aí com o melhor e menor preço, claro, com atendimento diferenciado, com modidade também, porque você pode pedir pelo nosso WhatsApp, 9480-9936. Sempre falo com carinho do Ferreira, porque a gente tem uma equipe bem maravilhosa esperando por você, tá bom, gente? Vai lá, fica a dica, tá? Maria, bora começar? Vamos começar. Ah, aqui, a gente... Aí você vai colocar os... Vamos bater os ovos e o açúcar. Os ovos e açúcar. Até ele dobrar de volume. Aham. Aí... Porque é importante que os ovos sejam bem batidos. Aí que fica aquela questão do ovos em neve. É, mais um pontinho de merengue, quase. Aham. Merengue mais mole, um pontinho tá. Então, de glacê. Então, já, já. Já, já a gente vem pra bater. Ó, antes de ir pro intervalo, sempre dou um pulinho na minha cozinha, pra gente ver como tá aqui. E a Maria tá ali, já, já ela vai bater no intervalo, tá? É, vou bater aqui, mas tô fazendo o recheio, já. Já tá fazendo o recheio. O que que você colocou aqui, Maria? Leite condensado e creme de leite, que vai ser o nosso creme de coco, né? Creme de coco, né? Que vai ser um brigadeiro... Só tem leite condensado. E o creme de leite, mas pode colocar também uma garrafinha de leite de coco. Já ia te perguntar isso. Pode colocar. Porque aí fica com um saborzinho bem mais... Intenso, né? Intenso, né? Intenso. Aí depois... O coco que eu te perguntei é coco seco assim mesmo, né, Maria? Mas pode ser o coco fresco também. Pode ser o coco fresco? É até melhor, fica bem mais gostoso. Já ia perguntar pra você. Olha só, gente, tem o coco seco aqui, mas também pode ficar fresco. E aí o importante desse recheio é que o coco você só coloca quando tá finalizando, tá bom? Aí você vai e coloca, porque... Pra ele não cozinhar, porque ele já é bem desidratado. Aí senão fica queimadinho. Isso. Então, a não ser que a pessoa queira o coco queimado, aí ele queima ele e depois coloca também, que fica bem legal. Fica bem legal, né? Sim. Olha aí, dicas, aquele nosso pulo do gato que a gente sempre traz pra vocês. Cadê, Maria? Aqui, ó, a gente vai agora colocar o... O trigo? O trigo, tá? Ó, gente, fica assim, quase que a gente vai fazer omelete. É, aqui ele fica bem... Bastante ar, a gente tem que adicionar ar batendo. Batendo mesmo, né? É, aqui como já tá com o tempo que eu bati, ele já tá... Ele tá perdendo a texturinha dele, mas não tem problema. Tem problema não, né? Não, aí aqui, ó, a gente vai colocando a farinha. Farinha, ok. Gente, Leblê Confeitaria, coloca o Instagram da Maria. Maria assina a nossa cozinha do Ferreira Supermercado, mas você pode também seguir o Instagram da Maria, que ela faz lá todas as delícias, ministra cursos, tá? Por favor. Maria, essa é a massa? Essa é a massa. Caramba! É praticamente mais, que é o fermento, é mais ovos mesmo. Pra você ter uma ideia, na receita mesmo, original, não tem fermento e nem tem leite, nem óleo, tá? É só ovos e açúcar. E o trigo. E o trigo. A massa de pão de ló é mesmo base ovos. É base de ovos. Uau! Já quero fazer um pão de ló em casa. Sim, quer fazer. Porque a gente pode fazer uma massa de pão de ló e rechear de outra forma, né? Pode. Essa daqui, no caso, é a massa de pão de ló mais fina, que a gente chama, né? A nomenclatura dela. Mas tem a outra massa de pão de ló pra fazer tortas, tá bom? Fazer bolos. Aí aqui, ó, já tá... Já que era a receita. Sim. Semana passada eu fiz o biscoito, que a chefe veio fazer. Eu já até quis... Gente, ficou uma delícia. Eu já até quis fazer biscoito aqui, mas as meninas já vieram, então... E, Maria, mas pode saber, o meu biscoito ficou ótimo. Eu liguei pra ela, liguei, porque eu fiquei em dúvida, fiquei, mas deu certo. Eu faço até a casinha de Natal de biscoito. Olha aí! E, Maria, aí depois, o que a gente faz? Aí aqui já tá pronta, é só colocar o leite e o óleo. E o óleo. E vai continuar mexendo, né? E pronto, aqui já tá... Gente, o que você acha de tomar um... Comer esse bolinho de pão de ló com cafezinho? Esse rocambole? Sem açúcar é ótimo. Café sem açúcar, não preciso do açúcar. Calma, eu tô evoluindo, Maria. Não, mas porque assim, você come... É o completo doce, né? É, você primeiro come uma fatiazinha, um pedaço do bolo. Aí você vai adocicar a sua boca. E aí, quando você vai tomar o café, o açúcar não vai fazer diferença. Olha aí! Maria, cadê? Você botou lá quanto tempo de forno? 10 minutos. Gente, foi pro forno, viu? 180 graus. 10 minutos, 180 graus? De 10 a 15 minutos. Vai depender do forno. Mas é mais ou menos 10 minutos, já tá pronto. Porque ele é uma massa fina, então ele vai... Maria, pega aí a faca pra gente cortar, enquanto a gente corta aqui. Eu quero agradecer a minha mesa maravilhosa aqui, né, gente? Todos os dias a gente tem as frutas da Cláudia Hortifruti, que fica lá na Nova Ceasa, no Galpão Morango. Os meninos, as frutas aí é frescas, saudáveis e tem vários tipos de fruta pra você. E a gente deixa aí onde você quiser, no seu comércio, na sua casa, viu? Quer fazer um café da manhã especial? Fala com a Cláudia Hortifruti também, que a gente deixa aí e não cobra a taxa de entrega. E a minha mesa posta, gente, de todos os dias, é assinada pela Marli Pérez Home. A Marli, olha só que trabalho legal que a Marli tem. Ela tem esse trabalho de montar mesas de café, de jantar, de almoços especiais. Ela leva todos os utensílios que você precisa. E você, do tema que você desejar, tá certo? É a Marli Pérez. Do tema que você desejar, só você alugando e depois ela vai lá, monta, faz todo o serviço. Depois vai lá, pega tudo de volta, viu? Ó, olha só que lindo esse suplá com a xícara, o pires. Ela monta, tá? Aqui, Stefânia, essa semana a gente vai deixar pra você. Deixa eu mostrar esse lado aqui, né, meninos, que é melhor. Ó, deixa eu afastar aqui pra mostrar pro pessoal de casa. Ó, olha aqui. Ela leva toda a mesa aposta. Você vai fazer um chá da tarde com suas amigas? Ela monta lá o chá da tarde na sua casa, depois vai lá e recolhe. Um trabalho super inovador que a Marli faz, viu? Tá aí. Gosto muito das minhas parcerias, dos meus parceiros aqui no nosso programa. E mais uma vez, bom dia pra você. Um excelente resto de dia. Deixa eu partir aqui pra mostrar pro pessoal de casa, que eu adoro partir. Ó, ó o recheio, ó o recheio. Ó, gente, tá molinho, fofinho, né, Maria? Ele é muito fofinho. Nossa senhora. Gente, faz em casa, compartilha com a gente, marca aqui também. E mais uma vez, uma delícia estar junto com você, compartilhando essa manhã maravilhosa, com dicas e você sempre participando e interagindo. Segue lá no nosso Instagram, arroba pgmbomdemais, arroba stefania.fernandes. É sempre muito bom compartilhar essa energia com você. Maria, obrigada. Obrigada a você. Até quarta. Até quarta. Quero ver você linda, viu? Lá na... Fazendo a sobrancelha. Beijo, meus amores. Continua na programação da nossa TV Antena 10, que tem muita coisa boa pra você. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.